Os heróis de Metsid voltaram! Dessa vez estão mais fortes do que nunca, porque eu tenho uma sniper e não tenho medo de usá-la. Mufa! Pai, eu vou virar o Gavião Arqueiro. É, eu virei o Gavião Arqueiro. Gavião Arqueiro? Ó, meu amigo... Esse é o Gavião Arqueiro, ele tá com esse negócio. Tá, você é o Arqueiro, eu vou ser o cara do fogo. Tá, eu não acho que eu vou ser o Arqueiro, eu acho que eu vou ser o Titãn! Pois é, se você falou que ia ser, beleza, eu fiquei de boa. Mas eu não gosto muito de ser o Arqueiro. Eu prefiro ser o cara que voa e taca fogo. Eu tô procurando qual que eu vou. Ah, eu vou com esse, vai. Você sabe que tem muita gente que tá com saudades de vídeo de Metsid aqui no canal, muita gente mesmo. Sim! E eu tenho certeza que quem tava com saudades vai chegar no vídeo dando like já, né? Isso mesmo, vai deixar o like. É, o like é importantíssimo pra gente, não é, Dudu? Isso mesmo, galera, ajuda muito o like de vocês. E quem não era inscrito, já vira inscrito... Se inscreve no canal! Dudu, me segue, tem alguém tomando dano aqui e é criminoso. Na verdade, o criminoso tava atacando um herói aqui. Aqui, achei o meu barquinho, vamos lá. Mieeeh, mieeeh, mieeeh... Ó, criminoso aqui, Dudu, na frente da joalheria. Na frente da joalheria? Tô chegando, calma. Ele vai pular na água, ele vai morrer, isso sim, morreu. Morreu? Boa! Boa! Nós ainda temos uns oito criminosos na cidade, Dudu, precisamos encontrar eles. Vamos aonde? Dudu... O quê? Eu ativei o poder pra voar, apertei espaço e duas vezes W. Boa! Tá no Anime Fighting? Anime Fighting Simulator. Tem alguém roubando a pirâmide, deixa eu pegar meu helicóptero, porque a gente vai precisar... Eu vou precisar de helicóptero. Vamos, vamos pra pirâmide, Dudu. Só deixa eu lembrar pra que lado que ela tá. Eu entrei aqui dentro e já vou chegar atacando ele. Calma, que eu tenho que tomar cuidado. Já chega na violência, na brabeza já. Morri. Morreu? Eu caí no parkour. Ele entrou, e agora? A gente segue ele ou a gente espera ele vir? Deixa eu ver como que eu tô pra fazer parkour. Aê, consegui! Aqui, aqui, e consegui! Tamo bem ainda, hein? Não tamo tão enferrujado assim, não, Dudu. Calma, tem alguém me atacando. Ah, tá, é a Mila. É um herói, calma. Nossa, que susto. Pensei que podia ser um vilão ou alguma coisa assim. Aê, beleza. Ai, é meio difícil, né? Faz tanto tempo que a gente não joga. Isso aqui é herói, vai até o fim atrás do bandido. Arrisca a vida pra pegar um bandido. Lá o bandido! Pega ele! Vai, 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 vai! Ai, quase que eu pego fogo, meu. Faz ele recuar, boa! Aí as bolas de dança vão pegar ele. Boa, Dudu! Não! Eu morri! Pera, você já tá no banco? Eu já! Precisamos encontrar os bandidos aqui. Ui, né, mãe? Ô, pai, dá pra acreditar numa coisa? O quê? Eu tava apertando shift pra baixar. Boa, Dudu. Apertando shift é no mine. Os heróis... É no mine. Os heróis enferrujados. Boa, Dudu. Não, eu não tô enferrujado, pai. Eu tô matando ele. Sério? Respeita a mim. Acaba com ele, então. Tem só um bandido aí? Pelo jeito só. Aqui nenhum bandido vai sobreviver. Ah, eu matei. Tá, quando eu chego, acaba a diversão, é isso? Não tem mais nada? Mais ninguém? Nada, ninguém. Nem um zinho? Nem um zinho. Ah, agora eu entendi. Vamos procurar mais criminosos. Pra onde vamos? Cassino agora? Eu tô no cassino. Ei! Ei, porta! Deixa eu passar a porta! Dudu, tem um vilão na frente do banco. Dudu! O quê? Tem um vilão na frente do banco. Ele matou um herói. Mata ele! Mas eu preciso da tua ajuda. Ele é muito forte. Tô chegando! Ele desapareceu? Como que ele desapareceu? Será que ele consegue ficar invisível? Aí ele apareceu. Opa, e se a gente matar ele, é menos um vilão. Ele é um vilão. Ele pode ficar invisível, Dudu. Sim. Como que a gente vai acabar com esse cara, Dudu? Eu acho que se ele tem o poder de ficar invisível, ele não tem o poder de voar, né? É, provável. Então vamos tentar ficar no ar pra ele não matar a gente. Eita. Eita, nós. Que foi isso? Aqui, Dudu! O quê? Ele tá aqui. Mata ele! Nossa, esse cara não para de ficar invisível. Ó, bandido! Aqui na frente do banco! De moto! Boa! Bora matar ele! Ele tá tentando atirar em nós. Você não vai escapar. Pra onde que ele foi? Ah, ele tá aí. Você não vai escapar, seu criminoso. Você não vai escapar, seu criminoso. Ai, conseguimos! Já era. Pera, pra onde que ele foi? Ele saiu do jogo. Ele fugiu. Ele morreu pra não perder a vida. Ai, tem alguém me atacando, Dudu. Pera, de onde que veio o tiro? Ali! Ali! Só um tiro. Morri. Morri. Eu achei ele. Dudu, eu tô no chão. Socorro. Calma, pai. Dudu, ele me finalizou. Mas eu não sei. Cadê ele? Eu não tô conseguindo ver ele. Deve ser aquele cara que fica invisível. É ele mesmo. Que cara apelão, meu. Como tá escuro, não dá pra ver as mãos dele. Que cara apelão. Não, ele pulou e ele saiu... Mano, ele pulou e ele sumiu. Sumiu. Dudu, esquece esse cara. Enquanto a gente tá atrás dele, tem outros criminosos pela cidade. Verdade, pai. A gente precisa pegar os outros criminosos. Se ele ficar sozinho, fica mais fácil a gente conseguir pegar ele. Isso mesmo. Então vamos, pai. Uma hora depois... Aqui! Aqui na base deles, pai. Na base criminal tem vários. Olha, tem aqui embaixo. Claro que na base criminal iria ter eles, né? Na base criminal tem criminosos. É mesmo, é? Dudu, eu tô indo atrás de um vilão. Sério? Boa. Ele sumiu. O bom é que fica o nome deles, né? Ai, como é? Eu vou matar. Acho que eu matei, né? Não, ainda tá vivo. Como é? Eu tô quase conseguindo. Olha, ele tá me dando tiro. Tô sendo baleado, pai. E eu tô morrendo aqui também. Eu tava atrás de um vilão. Calma. A gente não vai ser os heróis ferrujados, pai. Não vamos. A gente tem que ser os heróis heróis. Ai, ai. Não. Calma. Eu não tô conseguindo atacar. Será que é porque eu tô na água e meu poder de fogo? Onde que você tá, filho? Eu quero te ajudar. Eu tô na base criminal. Beleza. Eu vou pra aí. Calma. Olha eles ali. Eu vou atacar daqui. Eles não tão conseguindo me atacar direito. Ai. 18 de vida. Calma. Eu vou subir o mais alto possível. Pronto. Aí. Agora eu vou recuperar minha vida e já vou atacar eles. Calma, Dudu. Eu vou te esperar pra ir junto porque eu tô chegando. 100 de vida. Aí. GG. Já ataca eles de novo. Ah, são dois, pai. Isso é muito difícil. Calma, Dudu. O reforço tá chegando. Eu vou conseguir, pai. Eles tão saindo da água. Isso é muito bom. Eles tão na água? Eles tavam na água. Mas agora... Meu. Ai. Agora que eles saíram da água, facilitou muito. Eu tô vendo eles tomando dano. Tô chegando. Tô chegando, Dudu. Vai. Só finaliza ele. Finaliza um, pai. Ai. Finaliza um. Olha o outro aqui. Vamos finalizar o outro. O crime não compensa quando os heróis de Mad City estão pela cidade. Isso mesmo. Conseguimos, Dudu. Conseguimos. Foi mais dois. Boa, Dudu. Eles não serão maus agora. Não teremos mais malvados em nossa cidade. Quantos criminosos ainda? Temos seis criminosos e um vilão pela cidade, Dudu. Meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Eu ia falar irmão, só que eu falei amigo. Meu amigo. A reação do Dudu é a melhor. Tem um helicóptero por aqui, aqui no cassino. Você viu? Ó, ó. Na frente da base criminal. Helicóptero criminoso. Helicóptero criminoso, amiguinho. Criminoso. Estou chegando. Tem mais criminosos no parque de diversões. Eles estão querendo roubar os brinquedos das crianças. Não, isso é ruim. Vocês não roubarão os brinquedos das nossas criancinhas. Claro que a gente não vai conseguir acertar eles, né? Eles estão na base deles. Pois é, mas eles estavam aqui fora antes. Vamos fazer assim. Eles vão ficar presos na base deles. Tipo quarentena aí, ó. Eles não podem sair. Entendeu? Entendeu? Vão ficar presos aí. Ih, ele pegou uma nave. Acho que ele vai sair voando de nave. Ali! Por aqui! Lá! Acerta a nave! Volta aqui, cara! Volta! Ele foi embora, Dudu? Não! Não faz isso! Ele foi embora, Dudu? Não, volta aqui, cara. Vamos conversar. Calma, eu vou tentar ficar por dentro. Oh! Consegui! Não consegui. Ele subiu em cima do prédio! Aqui, pai! Um! Vou matar! Nossa! Ele está embaixo? Ele está com muita pouca vida! Nossa, eu miei muito ele, pai. Olha aí os caras aí! Olha aí! Ele está matando! Boa! Calma aí! Volta aqui, amigo! Aonde você pensa que vai, rapazinho? Aonde você pensa... Não! 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 Não acredito que ele conseguiu. Ele foi rastejando! É isso mesmo que eu vi? Não! Ele não foi rastejando! Ah, não foi! Não deu tempo de matar ele! Não acredito! Dudu! O quê? Pelo menos eles estão trancados dentro da base deles! Isso mesmo! O nosso dia de heróis de Mad City já se encerrou! Já está bem tarde! A gente já pode ir para casa descansar! Já podemos, papai! Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Não se esqueça de vídeo até o final! Valeu, tchau! Valeu, gente! Fica com Deus em dias e em dias! Errou! Ah, não! O pensão saindo de novo! Tá, cara! A gente quer descansar! Ah!